Pessoal, o que a letra tem a ver ou tem a dizer com a pessoa? Bom, essa primeira figura que eu quero separar para vocês, toda análise de qualquer letra, você tem que fazer literalmente uma cruz no centro dela. Mira mais ou menos o centro da assinatura da pessoa e você faz uma cruz como essa. Gente, olha como é importante que vocês sigam esse espaço e tenham essa dica. Se a pessoa tem uma tendência de escrita para a esquerda, ela é ligada ao passado. Se ela tem uma inclinação da letra, que nós chamamos de inclinação axial para a direita, ela é uma pessoa mais antenada ao futuro. Se essa pessoa tem uma letra vertical, nem para a esquerda e nem para a direita, é uma pessoa muito ligada ao presente. Se a assinatura da pessoa dá uma maior ênfase à parte superior da linha, ela é mais ligada ao caráter espiritual. Agora, se ela dá uma ênfase muito maior, parte debaixo da linha horizontal, queridos amigos, ela é uma pessoa muito mais material. Eu coloquei dois exemplos para você aqui. Exemplo 1. Viu que eu mudei? Eu coloquei aqui uma assinatura para você. Tudo bem? Peguei essa assinatura aqui, gente, aleatoriamente da internet. Tudo bem? Vejam que esta pessoa... Primeiro, nós vamos aprender um pouquinho sobre personalidade e assinatura. Mas vejam vocês que ela dá uma ênfase muito maior à parte final das letras. Tanto o G, que deve ser de Gabriel, quanto o L, quanto o sobrenome dela, esse P. Ou seja, é uma pessoa que você, para puxar o assunto, ou saber do que ela está falando, perfeito, senhores? Ou saber do que ela está falando, é imprescindível, meus caros amigos, que você analise a assinatura dela, que é uma pessoa muito mais ligada à matéria do que o próprio espiritual. Perfeito? Isso aqui é interessante. Quer ver mais um exemplo que eu separei para vocês aqui? Uma outra assinatura. Perfeito? Totalmente ilegível, mas não me interessa. Eu não quero saber o que ela está escrita. Eu quero saber como que a pessoa se porta. Então, veja que uma pessoa que tem uma... A letra tem uma leve tendência para a direita. Ou seja, a sua inclinação axial é para a direita. Então, essas pessoas sempre estão falando em projetos. Sempre estão falando em futuro. Ela não gosta de falar sobre o passado. Ela não gosta de falar sobre o presente. E veja que é uma pessoa que dá uma ênfase muito grande já à parte superior da linha. Ou seja, é uma pessoa ligada ao caráter espiritual. Então, a pessoa que, obviamente, tem seu... E vocês vão ver, gente, comigo ainda hoje, que essa última letra, não sei se é um J, se é um Y, mas essa parte inferior da última letra tem muito a dizer sobre ela. E sobre você também. Em outras palavras, meus caros amigos, é uma pessoa que você pode puxar o assunto que necessariamente, pessoal, ela é ligada mais à espiritualidade. E a Aline me pergunta, e se a letra for reta ou vertical? São as pessoas mais equilibradas, Aline? Ligadas ao presente. E se ela tiver esse equilíbrio, fica imprescindível. Fica imprescindível. O ideal é que a pessoa, necessariamente, ela tenha uma letra equilibrada. Nem muito para a esquerda, nem muito para a direita. Essa inclinação diz muito sobre ela. Então, gente, isso aqui é a primeira dica. Qualquer assinatura que você for analisar, faça uma cruz. Por que você não faz isso com a sua agora? E ela vai dizer muito, mas muito sobre você. Se é um caráter mais espiritual, se é material, se você tem ligação com o passado, se você é mais presente, e se você é ligado no futuro.